Você tá aí há muito tempo? Eu não fiz nada. Isso é pra você aprender a não ficar andando dentro de casa, pisando na ponta dos pés. Tá bom, tá bom. Próxima vez eu penduro um sino no meu pescoço. Sem graça. Glaucia, e esse colar aí? Que colar? Esse colar aí, Glaucia. Essa aí não é a joia da Vera que a Mariana roubou? Glaucia, eu sei que eu sou um pouquinho devagar às vezes, mas por favor me ajuda a entender então isso aqui. Eu não tenho tempo a perder, não tenho. Mas vai ser rapidinho. É rápido, quer dizer, eu acho que vai ser rápido. Enfim, se a joia da Vera que a Mariana roubou tá aqui e não com a Mariana, então quer dizer que quem roubou não foi a Mariana, foi você? Você? Quem rouba, rouba o que não lhe pertence. Pois é. Esse colar é meu por direito. O papai deu pra ver? Era assim? Mas ele é meu. Isso é muito sério, Glaucia. Isso é muito sério. Se controla, Fred. A mulher foi pra cadeia por isso. E daí? É que injusto. E é justo a sua esposa pagar por um erro que ela não fez, por uma coisa que ela não fez. Mas, mozão... Eu já ouvi demais. A Mariana é uma criminosa. Ela sequestrou o meu e roubou um tal pra fugir. O que que é um crime a mais pra ela, uma pessoa como ela? Faz sentido, né? Não, 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 não foi... Não, não, não é certo. Não é certo. Tá errado isso aqui. Grita um pouco mais baixo antes que eu perca a minha cabeça. A Mariana é uma campus. E todo mundo sabe que tipo de gente sai daquela família. Sim, mas... Eu não terminei. Se o destino não conspirou a favor dela. E permitiu que ela sofresse todas essas coisas, a culpa não é minha. Eu não tenho culpa. Não vai dizer nada? Tudo que eu tenho pra dizer vai deixar você mais irritada, então... Eu não quero brigar, né? Que bom! Que bom, meu amor. Falta muito pouco. Falta muito pouco pra gente conquistar tudo que a gente sonhou. Entendeu? 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 Entendeu?